Música Olha, vem fazendo o fio aqui de trás, hein? No meio desse tentando chegar Música Olha a saída do jogo, hein? Música E existe também a questão do clima Olha, deixa eu ver esse chute do Maurício no final Música Tá de beira com o Diego Cardoso Valeu todo o esforço do Maurício Nunes Depois ainda recebeu a falta do Diego Mostrou vontade agora o Maurício Nunes Que é o que não falta para o volante da equipe do Luverdense Música Se manda Maurício Nunes Música 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 Música